Pois sei que és dê Cobre-me Com tuas mãos E com poder Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar Cheguendo vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei que és dê Deus Minha alma está Segura em ti Sabes bem Quem Cristo firme estou Se o trovão e o mar Cheguendo vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Descansarei Pois sei que és dê Deus Deus Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Descansarei